Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cinco segundinhos para vocês deixarem o like! Um, dois, três, quatro, cinco! Já deixou o like, né? Cebolinha e Cascão, hein? A fuga pelos infinitos gibis! Consegui! Consegui! Ah, o quê? O coelhinho da Mônica? Ela já sabe? Ah, fujam para as montanhas! Cascão, por acaso isso aqui é encaldido? Ele tem lábio de pompom? Hum, não se parece com um coelhinho, não? Claro que não! É um lápis! Ah, você faz todo esse escasseio por causa de um lápis? É que não é um lápis comum, meu jovem amigo! É um senhor lápis! É um lápis mágico da Marina! Iá! Af! Lá vem ele com essas viagens de novo! Ei, em que planeta você vive, criatura? Esse lápis tem poderes mágicos! Como um artefato cósmico! Um instrumento para abrir pontas multidimensionais! Como já as histórias do Lally Potter e do Mr. M! Tudo o que fazemos com ele é mágico e misterioso! Você não sabia disso, pequeno garfanhoto? Sabia sim! Eu só dei uma de tosco para você explicar para os leitores! Ah, você só chega atrapalhando! Por que que eu insisto em contar tudo para você? Hum, mas como eu não tenho nada a perder... Vamos em frente! Limpe os ouvidos e preste bem atenção, hein? Esta é a nossa chance de derrotar a Mônica! Com o lápis mágico da Marina, podemos fazer a Golducha, perder a força e a balabresa! Quer mais? Eu vou dizer! Pois assim, eu poderei ser o dono da lua e... Cadê o lápis? Olha, Cebolinha! Eu fiz um tiranossauro rex! Um dinossauro? Ainda bem que você deseja amar o pabulo! Esse lápis mágico podia dar vida para os seus galâncios e... Solta ele! Solta ele! Uai! Assim você machuca mais a minha cabecinha! Viu o que você fez? Remexiu com a ilha das bestas pré-históricas! Eu! Foi você que desenhou este monstrão! Ei! Pela aí! Já sei o que fazer! Um quadradinho? Isso não é um quadradinho! É um portal em tridimensões! Igual o que a Malina usa para nos visitar! Ai é! Estou sabendo! Assim como ela faz para entrar nas nossas historinhas! Vinda de um mundo mágico de fadinhas saltitantes! Chega de enrolação! Ah! Fuzão! Pelas putinholas! Dá um gásinho pra mim! Cascão? Você tá aí? Deixa eu ver se sinto a minha cabeça. Eu já nem sei. Acho que bati o cocoluto. Tô me sentindo com a cabeça enorme. Hã? Cebolinha? Mas não é à toa. Você está com uma cabeça enorme. Hein? Você também. Parece o meu nome abóbora. Abóbora? Esse cenário também tá esquisito. É. Onde estão as casas, as árvores, aqueles arbustinhos de sempre? Esse aqui não está aparecendo no nosso bailo. Viu? De tanto querer ser o dono da rua, você ficou sem a rua. Isso tem de ter uma explicação, Cascão. Só temos que pensar um pouco. É isso aí. Tá tudo assim por causa do lápis da marina. Que surpreendente dedução. Só temos que desenhar o capolta, mas saímos daqui. E vamos logo pra casa. Ah, tão rápido assim. Ah! Cascão? Cascão? Engraçado. Parece que eu ainda continuo esquisito. Cascão? 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 Você tá aí? Rapaz! Que demais pegar você de surpresa! Af! 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 O que você tá esperando, Cebolinha? Venha! Vamos nos divertir! É impressão minha ou o Cascão tá parecendo um gambá? É! Veja! Temos até neve por aqui! Ei, pinheiros cheios de detalhes! Puxa, Cascão! Sendo assim, até que vale a pena você ficar com essa cara de gambá! Gambá? Ah! Eu viria um gambá de pelúcia imaginário! Me dê esse lápis! Ei! O que você tá fazendo? Ah! Ah, não! Ah! Olha só agora o que você fez! Ih, sai pra lá, amarelo! Pelo menos agora eu não tenho rabo! Devolvo o meu lápis, por favor! Ué! Não era da Marina? Hum! O que será que está passando na televisão? É! Acho que agora eu encontrei a saída! Grande! Você tá parecendo um trocadita! Ah é? Olha só como vão sair dessa! Ei! Eu estou forte! Eu estou forte! E eu estou enorme! Esse lápis é neurótico! Espere! Eu gostei daqui! Sem essa! Vamos vazar! Ei! Conseguimos, Cascão! Voltamos! É! Eu acho que sim! É o nosso bailo! É! Mas não está tudo um pouco fora de moda? Gente! Novidade! E eu achei que os maiores mistérios estavam atrás da porta da geladeira! Precisamos me filetar! Não! Eu avisei! Ei! Eu fiquei baixinha e dentuça! E qual é a novidade disso? Só não está pior do que você! Ai! Eu estou mais morta de fome do que nunca! Deixa eu explicar, criaturas! Tem dedo do Cebolinha nessa história! E nem vou dizer porquê! É que eu usei o lápis mágico da Marina! Ah! Eu sabia! Me dê isso aqui que eu resolvo rapidinho! Não, Mônica! Chacoalhar o lápis não vai adiantar nada! Hein? Ah! Agora eu fiquei com os olhos esbugalhados! Eu avisei! Hum! Que pena que eu não estou com sanção aqui! Calma, Mônica! Esse lápis é muito duro! Hum! Muito bem! Então foram vocês que pegaram o meu lápis mágico! Não quero ouvir um pio! Todos aqui pra dentro! Marchando! Um, dois! Um, dois! Aff! Finalmente! Eu estava me sentindo uma ET! Eu continuo com fome! Ei! Voltamos ao normal! Eu já estava com saudade do meu cheirinho! Eu não entendi bolhufas do que aconteceu! Eu explico, senhoras e senhores! Este é um lápis mágico! É especial! Que só pode ser usado em ocasiões mágicas e especiais! Mas só eu sei como entrar nas histórias sem fazer confusão! Vocês, por exemplo, criaram portais que foram dar em universos alternativos, como se fossem outros desenhos! Portanto, não mexam mais nisso! Dula ainda tomou uma bronca pluridicamente coleta! Hum! Falando nisso! Agora eu estou lembrando de uma coisa, Cebolinha! Onde é que deve ter ido parar aquele tiranossauro tosco que eu tinha desenhado? Ai, ai! Tudo sobra pra mim! Ainda bem que eu tenho essa borracha mágica! Além de manchas de café e borrões de tinta, ela apaga dinossauros! Nunca mais vou brincar com lápis mágicos! Você tem que aprender a desenhar melhor! Não beter o berdelho é onde não deve! Hehehe! Ih, é tudo culpa desses seus planos campigas! É! Pois eu prefiro fugir da dentuça do que de dinossauros! Ah, sim! Sempre colocando a balufa da Mônica na conversa! É claro! Se não fosse a baixota, nós não teríamos entrado nessa luca, e... Como é que é? Rebrasta isso de novo! Viu só? Você tinha que pegar o lápis da minha mão? Ora, não enche, Cebolinha! Qual é? Magali, Cascão e Mingal em... Encanado e Enganado Sai daí, Mingal! Sai! Boa! Por que você foi se meter aí? Sai, Mingal! Sai! Iu, Iu! É melhor sair daqui! Ficar chamando comida pelo nome pode ser contagioso! Cascão! Iu! Ela me viu! Você tem que me ajudar! Você tem que me ajudar! É melhor não contrariá-la! Claro! Conheço um bom médico que com duas ou três sessões vai deixar você normal e... E quem precisa de médico? Tô falando que o Mingal entrou nesse cano faz um tempão e não quer sair por nada! Ah, você tá falando do seu gatinho! Claro! Só um burro pensaria que não! Eu acho que ele ficou preso! Ou ele se perdeu! Ou tá entalado! Ou... Buá! Eu quero meu Mingal! Calma, Magali! Nessas horas a gente tem que ser forte! Eu ajudo você a achá-lo! Quer ver como vai ser fácil? Logo, logo a gente consegue! Ai, Cascão! Que bom que você tá aqui pra dar uma força! Eu tava precisando ir... Opa! Tô vendo uma coisa branca! Tá parado demais! Acho que ele morreu! Buá! Ah, não! Foi não! É só um saco de papel! Hum! Bela força essa! Ih! Olha só! Olha só! Olha só! Nossa! O quê? O quê? O quê? Nada! Tá tudo escuro! Dá tempo a brincar de batalha sideral aqui dentro! Cascão! Quer parar com isso e me ajudar? Mal agradecida! E você acha que eu tô fazendo o quê? Podia fazer mais! Ih! Você não quer que eu entre aí! Era exatamente isso que eu tava pensando! O quê? Entrar nesse cano imundo, escuro e abafado? Eu não sou louco! Por que não? Por que não? O seu quarto é imundo, escuro e abafado! Mas você adora ele! Imundo coisa nenhuma! Mas tá bem! Vou lhe dar essa chance só dessa vez, hein? Em toda historinha ele me diz a mesma coisa! Ipa! O que foi? Achei algo! É fofo, perudo e faz... É a barriga do meu pai? Eu acho que é o mingau! Ai! O mingau! Peguei ele! O Cascão pegou o mingau! O Cascão pegou o mingau! Tá aqui! Ai, mingau! Vem cá! Dá um beijinho na mamãe! Ah! Esse de mingau tá esquisito! Isso é um gambá? Bem que o cheirinho estava estranho! Quase que eu dou um beijinho gambá! Quase que eu dou um beijinho gambá! Tive uma ideia! Se não dá pra entrar mais, tudo que a gente tem que fazer é ficar na ponta do cano e atrair ele! Não adianta! Já fiz de tudo! Chamei pelo nome e fiz... Imitei o passarinho e fingi que era um rato e ele não veio! Ah! Mas você não tentou a maneira mais fácil! A solução é comida! Boa ideia! Essa história toda me deu fome! Ei! Não é pra você! É para o mingau! Fica aí que eu já volto! O quê? Aquele gato já come o dia inteiro e vai querer mais! Mas bem que o Cascão podia trazer uma coisa gostosa! Um leite quente, uma coxinha de frango, um cachorro quente... Olha a frente! Uá! O que é isso? Um peixe que meu pai trouxe da pescaria da semana passada! Dizem que quanto mais fedido é um peixe, melhor ele é! Aposto que daqui a pouquinho o mingau aparece! Com aquela cara desfomeado pensando... Cadê o peixe? Cascão! Afinal, qual é o gato que não gosta de peixe? Gatos adoram peixes! Cascão! Não me atrapalha, Magali! Não está vendo que eu estou ocupado? Bom, tentei avisar! Uhul! Gatinho! Vem! Vem cá! Que ronronado são esses? Cascão! Credo! Que celofote! Hum! Fortíssima! Chega! Agora eu vou tirar esse gato e me amarra! Cascão, o que você vai fazer? Segura esse saco! Se você encostar um dedo no mingau você vai ver! Fica aí! Quer pagar de bater no cano? Ele não tem culpa de nada! É para fazer barulho! Aí o mingau não vai aguentar e vai sair correndo! Tá vendo? Tô ouvindo o barulho de patinhas correndo! Segura o saco aí, Magali! Que ele tá vendo! O mingau voltou! O mingau voltou! Viu? Agora solta ele! Ah! Tô louca pra ver o meu gatinho! Olha os bigodinhos! Já apareceram! Ah! Baratas! Hã? O quê? Me salva, Cascão! Ai! Barata! Se manda! Vamos sair daqui! Ufa! Pode parar! Elas ficaram! Ah! Se não fosse o papai aqui para correr em cima do cano! Olha, Cascão! O cano termina aqui! E daí? O mingau só pode ter saído por esse lado! Olha, tem um caminho ali! Uma ponte! Uma passagem secreta! Uma escada! Olha só! A trilha termina aqui! Oh! Tô reconhecendo este lugar! Ele só pode estar ali dentro! Magali! O seu gato está ali! Achamos o danado! Achamos o ganado! Mas é claro que ele só podia estar aqui! Esta é minha casa! Quê? Hihihi! Não é que ele estava aqui o tempo todo? E o meu fofinho arranjou um atalho lá do campinho até minha casa, e a gente procurando o mingau lá do outro lado do cano, né Cascão? Ha ha! Ha ha! Que bobagem! Você com aquele peixe enorme e aquelas baratas! Então? Quando lembre da sua cara de bobo... Ha ha! Você não vai rir não? Quer parar de ronronar? Logo, logo ele se acalma e a gente pode sair, tá? Enfim! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho até o próximo vídeo, pessoal! Mônica em Cebolinha Apaixonado Mônica, a flecha do amor Ai ai, deixa eu descansar um pouco aqui! Substituindo o cupido? Pois é! Ele está gripado! Mas até que eu gosto desse serviço! Mônica, a flecha do amor não deve ser desperdiçada! Mônica, não! Mônica, a flecha do amor não deve ser desperdiçada! Pois, sem querer! Achei que fosse um sanção! É... Tá tudo bem, Cebolinha? Pra você! Pra mim? Mônica, você acertou a flecha do amor no Cebolinha! Hum... Quer dizer que ele... Caga mandou em mim? É o que parece! Será que agora ele para com os planos infalíveis? Hum... Não tinha pensado nisso! Amei! Finalmente terei dias tranquilos! Você não tem jeito! A Mônica é linda! Você quer me namolar? Puxa, Cebolinha! Que fofo! Namolar? Digo, namorar? Bem, não sei! Não pense que estou disponível assim! Aceito! Então tá! Até mais, namorado! Hihihi! Já? Preciso ir! Depois a gente se fala! Até que aquela flechada do amor veio embora! E pensar que peguei a flecha do amor por engano! Mônica! Já vou, mãe! O Cebolinha está aqui! Ele disse que veio pedir sua mão em casamento! Hihihi! Casamento? Não é muito cedo pra isso? Esse amor não pode esperar! Essas crianças! Hihihi! Mas não é assim! Ainda somos crianças, Zê! Hã? E assim? Anjinho! Isso aí! Fui comprar uma auréola nova! Eu tô vendo você! Manda! Puxa! A flechada do amor foi boa mesmo! Eu diria que o meu charme também ajuda! Mas já deu, né? O garoto está um grude! Não posso ir pra lá? Vim pra cá? Que lá está ele! É! Precisamos dar um jeito nisso! Deixa eu pensar! Nunca vi alguém desfazer flechada do amor de Cupido! Vou ver o que eu posso fazer! Enquanto isso... Oi, Mônica! Oi, Cebolinha! Oi, Cebolinha! A Mônica tá fugindo do Cebolinha! Será que ele conseguiu? Preciso avisar a turma! Não fuja de mim, querida! Me esquece! Agora você não tem pra onde correr! Não! Olhem só! Não falei! Não! Não acredito! Agora ele vai... Enchira ela de beijos! Enchira ela de beijos! Não é possível! Hã? Era só dar outra fechada do amor! Ah! O que eu tava fazendo beijando essa gorducha? Também não abacalha, né? Não sei como fui acreditar nessa história Mas eu juro, ela estava fugindo dele Mônica! Tá feliz por tudo ter voltado ao normal? Pensando bem Você podia ter esperado um pouquinho mais, né? Para te fazer a flechada do amor Enfim! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal E clicar no sininho Para mais vídeos como esse Acessem o nosso canal O melhor dos quadrinhos